O processo de entrada da Suécia e da Finlândia na OTAN avança mais uma etapa. Hoje os aliados assinaram os protocolos de adesão e a ofensiva da Rússia se intensifica no leste da Ucrânia. As autoridades de Sloviansky pediram à população que evacue a cidade, frente à chegada inevitável das tropas russas. Mas enquanto avança no território ucraniano, o regime de Vladimir Putin se isola cada vez mais no cenário internacional. Hoje, os países membros da OTAN assinaram o protocolo de adesão da Suécia e da Finlândia. Agora as propostas seguem para aprovação em cada um dos 30 parlamentos dos países aliados. Um processo que costuma levar um ano, mas que deve ser apressado em meses, segundo o secretário-geral da Aliança, Jens Stoltenberg. Apesar de assinar um acordo se comprometendo a ratificar a inclusão, a Turquia ainda pode trazer problemas. O presidente Recep Erdogan já alertou que pode vetar o processo se suecos e finlandeses não cumprirem a exigência de extraditar líderes curdos, considerados terroristas pelo governo turco. E chegou à conta da invasão russa. O plano de reconstrução da Ucrânia foi apresentado durante a conferência de Lugano, na Suíça. 700 bilhões de euros, o equivalente a 4 trilhões de reais. O governo ucraniano sugeriu utilizar ativos russos confiscados como uma das fontes de financiamento.